Tudo bem, gente? Na coluna de hoje, a gente vai falar sobre o estudo que mostrou uma eficácia inédita para o tratamento medicamentoso da obesidade. O que foi inédito foi a quantidade de perda de peso média dos pacientes que utilizaram a medicação semaglutida na dose de 2.4 miligramas. Para vocês terem uma noção, o FDA, que é o órgão do governo americano, que autoriza ou não uma medicação ser usada para o tratamento da obesidade, diz que a medicação, para ser aprovada, tem que ter uma perda superior a 5%. Em média, as medicações costumam chegar no máximo em torno de 10%. Esse trabalho do semaglutida mostrou uma média de 14,9 e mais do que isso, um terço dos pacientes chegaram a perder 20%, o que é uma média que só acontecia com cirurgia bariátrica. Então, a discussão sobre esse artigo que foi publicado essa semana ganhou mais do que os ambientes científicos, ganhou capas de revistas e jornais ao redor do mundo e eu queria trazer algumas delas para a gente entender um pouco mais sobre essa medicação. Então, a primeira chamou isso de uma nova era e a segunda publicação aqui chamou isso de game changer, ou seja, uma virada de jogo. Por que eu concordo que realmente é uma nova era, uma virada de jogo? Porque a perda de peso com essa medicação foi muito significativa. Para vocês terem uma noção de como o trabalho foi feito, foi avaliado em 1961 pacientes de 16 países e mais de 100 unidades de saúde. Eles pegaram esses 1961 pacientes e dividiram em dois grupos, um grupo placebo e o outro usando a medicação semaglutida. Os dois grupos receberam a mesma informação sobre alimentação e exercício. No caso, eles tinham que fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana e na alimentação tinham que comer menos do que 500 calorias do que eles gastavam por dia. Na prática, quando foi comparar o resultado dos dois grupos, o grupo placebo perdeu 2,4%, enquanto o grupo semaglutida 2,4% perdeu 14,9% em média. Então, a diferença é muito gritante e serve para que, mais uma vez, a gente entenda que a obesidade não é simplesmente uma determinação de foco e fé. É um tratamento sério que precisa de orientação e, muitas vezes, de medicação para que o paciente possa ter mais resultado. O que essa medicação faz? Ela é um GLP-1 modificado. GLP-1 é um hormônio que a gente produz no intestino quando a gente come que só dura dois minutos. E essa semaglutida é modificada à molécula desse GLP-1 e a medicação dura sete dias. Isso confere uma saciedade maior e isso faz com que os pacientes tenham mais aderência à proposta da alimentação. A outra publicação foi de uma revista que falou, então, que o semaglutida era uma medicação para o tratamento do diabetes, que agora era usada para o tratamento da obesidade. E aí a gente tem que deixar muito claro essa discussão para que não haja dúvida. Então, o semaglutida, na dose de 1mg, já existe no Brasil para o tratamento da diabetes, assim como já existe nos Estados Unidos. Mas, para o tratamento da obesidade, a dose é completamente diferente e, por isso, precisa ser entendido que é um perfil diferente de paciente. Para que a gente não confunda e utilize uma medicação que tenha um resultado menor na perda de peso e a gente diga que a medicação é boa ou ruim ou que você não teve bom resultado. Então, não saia por aí se automedicando, não saia por aí ouvindo o trabalho porque apareceu numa revista ou num jornal e você acha que por isso pode ser bom para você. É fundamental que você procure um médico para saber os riscos e os benefícios antes de você utilizar essa medicação. Na prática, não tratar a obesidade, como deixa muito claro a Organização Mundial de Saúde, é deixar uma doença crônica avançando. Obesidade é uma doença crônica e progressiva. Então, a gente precisa de informação que faça com que a gente invista no nosso paciente. É muito caro não tratar a obesidade porque tanto leva uma piora para a vida do nosso paciente quanto leva uma piora da sociedade porque diminui muito o tempo de vida das pessoas e aumenta muito a comorbidade, levando a câncer, diabetes e hipertensão, entre várias outras doenças. Então, o que é fundamental aqui? Se você viu essa informação sobre o Sema Lutida 2.4 para o tratamento da obesidade, procure um profissional que entenda sobre a obesidade, um médico que estude sobre a obesidade para orientar se pode ser o seu caso ou não. Todas as medicações têm indicações e contra-indicações. E não esqueça, não existe nenhuma medicação que emagreça sozinha. O que existe é medicação para o tratamento da obesidade, ou seja, você precisa de orientação sobre alimentação e exercício físico. Por isso, quer saber mais? É um prazer ter você por aqui. Manda suas perguntas, segue nosso canal no YouTube, arroba Dr. Jorelli Nutrologia e aqui no Instagram, arroba Dr. Jorelli. Até a próxima, gente!